A finalidade da operação é comprovar se os sentenciados estão cumprindo com as normas impostas pela lei A ação realizada por policiais penais de Sena Madureira foi deflagrada no município de Manoel Urbano, no interior do estado Todos os detentos monitorados por tornozeleiras eletrônicas foram alvos da fiscalização policial Durante a chamada prisão domiciliar, o detento não pode se ausentar do perímetro estabelecido sem a devida autorização A regra determina que em caso de descumprimento das restrições, a polícia penal faz um relatório e encaminha o juiz da vara de execução penal Que pode regredir a prisão ao regime fechado A coordenação da UMEP informou que uma tornozeleira eletrônica foi resgatada Ela foi violada por um preso que abandonou o regime semiaberto e passou a condição de foragido Novas ações devem ser realizadas na região